Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer para vocês aqui um box da TV LG 47LS 5700 Smart TV, beleza? Vamos lá então! Então pessoal, aqui a gente tem a caixa dela, eu já tinha começado a abrir aqui, que na verdade eu não ia nem gravar esse vídeo não, mas aí depois eu pensei, ah, não, eu vou gravar aqui para mostrar para o pessoal aí o que que vem, como é que é ela por dentro, então eu vou mostrar aqui, tá? Eu cheguei a abrir essa parte aqui, mas não cheguei nem a tirar ela de dentro da caixa não, vou mostrar para vocês aqui o que que vem. Aqui a gente tem uma peça aqui do apoio, uma parte aqui do apoio que a gente vai usar para poder colocar ela. Vou deixar aqui no canto separado. Aqui tem uma outra sacola que eu tinha até aberta ela aqui em cima aqui, ó. Dentro dessa sacola vem o controle, controle remoto. Um foco aqui. Então foco aqui. Aqui o controle. Deixa aqui. temos aqui também o cabo de energia não sei por qual motivo, mas eles mandaram um padrão antigo graças a Deus, porque esse padrão novo de tomada é muito chato o cara que inventou isso, sabe o que ele devia fazer o que devia acontecer com ele aqui temos uma presilha para poder segurar os cabos atrás o manual que todo mundo já sabe que não serve para nada aqui a gente tem também uma flanela para limpeza da tela que vem junto vem também um cabo com a conexão PS2 e com essas outras conexões atrás que é RCA vem também mais um cabo mesmo tipo de cabo com a saída RCA e PS2 só muda as cores temos também duas pilhas naquele modelo palito, aquelas menorzinhas que tem temos também parafusos que vai servir para a gente colocar a base da televisão e quatro pezinhos neste modelo aqui que eu vou saber para que serve daqui a pouco na hora da montagem tirando aqui o isopor deixa eu ajeitar a câmera aqui tirando aqui o isopor aqui temos o apoio da televisão aqui pessoal, ele vem com esse plástico aqui eu já tinha tirado ele antes foi nessa hora que eu decidi fazer um vídeo então vem esse plástico cobrindo ele e esse pé aqui bem bonito vem com essa abertura aqui é um detalhe bem bonito que eu achei aqui por parte do fabricante deixa ele aqui que a gente vai montar ela já já depois eu mostro para vocês como ela é depois de montada vamos montar ela agora então pessoal aqui pessoal, estou mostrando a parte traseira da televisão já está montada aqui no rack vou mostrar para vocês as conexões que ela tem aqui atrás está meio tremido pessoal, estou segurando a câmera na mão aqui agora temos aqui entrada de internet RJ45 RGB para ligar o computador saída de áudio antena 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 cabo a saída ótica digital aqui a gente tem quatro entradas HDMI temos também três USBs é isso aí aqui e aí a o a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto